No Vale do Aço, quatro pessoas ficaram feridas depois que um condutor de um carro perdeu o controle da direção do veículo e bateu em um muro. O caso foi registrado no bairro Jardim Panorama, em Patinga, e o Marcos Lessa tá chegando pra contar desse caso pra gente. Marcos, Marcos, misericórdia, você contou um caso esquisito demais aqui ontem, agora vem outro caso relacionado ao trânsito aí, né, ô Marcos? Boa tarde pra você. Acho que ele tá me ouvindo, não, tá? Ah, olha lá, ele tá, não sei o que, ele fez assim, ó, não tá ouvindo não. Eu vi fazendo, tá ouvindo não. Por falar em BR-381, eu não falei não, porque por falar em BR-381, ele falou da 381, os condutores que vão passar pela rodovia na região central de Minas devem ficar atentos a uma mudança importante no trânsito no início da tarde dessa quarta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a via será interditada nos dois sentidos, a partir de uma da tarde, né, no quilômetro 379, no trevo de São Gonçalo do Rio Abaixo. A intervenção é para a detonação de rochas no trecho. A PRF não informou por quanto tempo o trânsito ficará bloqueado. É, então, você que tá com pretensão de viajar, aí já vai ficando mais calmo. A gente tem falado disso aqui, né, quantidade de vezes que a gente falou disso aqui, de detonação de rochas. É, a tal da duplicação, né, é. Tudo ok com o Marcos aqui? Agora sim, ô Marcos, você vai contar das quatro pessoas feridas aí, colisão contra um muro. Eu tava dizendo, Marcos, que ontem você contou um caso inusitado aqui, que envolve aí o moço descer o barranco com o carro. Isso aqui é outro caso, né, Marcos, do Jardim Panorama. Boa tarde pra você. Eu não escutei o... Caiu? Eu não escutei o barranco com o carro. Eu não escutei o barranco com o carro.